Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgie, sejam todos bem-vindos a esse canal. E eu vi que realmente vocês gostaram bastante daquele vídeo de séries esquecidas do SBT. Então no vídeo de hoje eu venho com a parte 2. E acalmem-se aí, porque se precisar, faremos uma parte 3. Porque olha, é muita série que o SBT já exibiu e são muitas séries que ficaram no esquecimento. E bora lá! Música Eu vi nos comentários do vídeo vocês falando muito a respeito da série Um Anjo Muito Doido. Eu queria ter colocado ela na parte 1, mas eu achei que ficaria melhor na parte 2. Porque é uma série que na época ela era bem lembrada e de repente foi para o esquecimento. Música Um Anjo Muito Doido como é conhecido no Brasil é uma sitcom norte-americana que foi ao ar lá originalmente de 97 a 98. Que era aquela história de um estudante do ensino médio que o melhor amigo falecido retorna à terra como seu anjo da guarda. Um fato curioso é que a série foi criada por Aldin e Mike Reis. Que são conhecidos também como roteiristas e produtores dos Simpsons. Explicando para vocês o contexto da série, nós temos o garoto que está estudando no segundo ano do ensino médio, que é o Steve Belchamp. E ele tinha o seu melhor amigo que faleceu, que era o Marty de Polo. E o seu amigo faleceu depois de comer um hambúrguer de 6 meses de idade, que estava debaixo da cama de Steve. E isso teria sido como um desafio, que levou o próprio amigo à morte, né? Mas o Marty é enviado de volta à terra como o anjo da guarda de Steve. E o guia de Marty é Rod, que se identifica como o primo de Deus. Pra falar a verdade, eu não me lembro muito a respeito dessa série, mas se tem algum episódio que te marcou em específico, pode comentar aqui embaixo. E o Anjo Muito Doido durou mais ou menos uma temporada completa, sendo cancelado após 17 episódios. E aí, você acha que a série merece mais episódios ou é melhor deixar do jeito que está? Essa série aqui, eu só me lembro dos comerciais, mas eu nunca cheguei a assistir, que é O Jim é Assim. É uma série de televisão que foi produzida pela rede de televisão ABC, lá nos Estados Unidos. E no Brasil, foi exibida pelo SBT nos anos 2000. O ator que interpreta o Jim, ele já é conhecido pelos seus papéis cômicos no cinema. E nessa série, ele é um típico pai de família, que tem a sua esposa, tem os seus filhos, ele gosta bastante de blues e também dos times de Chicago. E ao todo, eles têm cinco filhos, Ruby, Grace e Kyle, Jonathan e Gordon. E por incrível que pareça, durante toda a série, nunca é mencionado o sobrenome da família. O Jim também é aquele típico pai preguiçoso, que sempre busca o jeitinho mais fácil para resolver as coisas. E ele tem como melhor amigo o irmão de sua esposa, que é o Andy. Já a Cheryl, que é a esposa do Jim, é aquela mãezona, carinhosa, que faz tudo para agradar a família. Embora ela tenha que apartar algumas brigas entre o Jim, o seu esposo e sua irmã. Gente, me julguem, mas quando eu vi isso aqui na TV pela primeira vez, eu era criança, tá? Eu achava que era tipo um live action de três espiãs demais. Ou tipo um filme alternativo das três espiãs demais. Que ideia besta minha, né? Uma coisa não tem nada a ver com outra. São espiãs? São espiãs? São três mulheres? São três mulheres? Mas não se trata exatamente da mesma coisa. Embora eu gostasse muito das duas produções. As Espiãs, neste domingo, duas e meia da tarde. As Espiãs é um seriado de televisão americano. Sobre um trio de ex-presidiárias, que era a Cassie, a Shane e a Didi. Que por meio de um programa governamental de agentes federais, elas foram liberadas para trabalhar em forças especiais da polícia. E ao todo, a série tem duas temporadas, cada uma com 20 episódios. Três criminosas. Uma chance de liberdade. Passar para o outro lado. Trabalhar para a polícia federal. Enfrentar criminosos da pesada. A primeira temporada foi exibida no Brasil pelo SBT. Só que depois a Record comprou os direitos da segunda temporada. Então ficou algo meio confuso. No SBT nós tínhamos a primeira temporada e depois na Record a segunda. Isso também pode confundir um pouco as pessoas achando que essa série nunca foi exibida no SBT. A Record só lá em 2005 que comprou os direitos de exibição da série. Que era sempre exibida aos sábados. E você, se lembra dessa série? Ou não te agradava muito? Elas são as mulheres de as espiãs. Garotas más que entraram na linha. Eu nunca assisti Fastlane. É porque na época eu não via a graça. Mas muitas pessoas também nos comentários me falaram a respeito dessa série. O que você está vendo isso? Amanhã, 11 da manhã. Fastlane vivendo no limite. E realmente, eu nunca vi ninguém na internet falar sobre Fastlane. Então aqui estou eu para falar a respeito dessa série. Que foi produzida lá nos Estados Unidos. É uma série dramática e foi transmitida primeiramente pela Fox. De 2002 a 2003. E a série Fastlane é o seguinte. A tenente Billy Chambers tem a ideia de montar um armazém secreto. Cheio de armas, roupas, carros e motos. Para que a polícia consiga se infiltrar entre os poderosos bandidos. E em seguida, prendê-los. Eu nem imaginava que a série se tratava disso. Eu achava que era alguma coisa relacionada a carros. E só. Além disso, ainda tem outros dois policiais que ajudam nessa missão. Que é o Van e o Deck. Acho que é assim que fala o nome dele. E a série era isso. Mostrava os personagens principais combatendo o crime em Los Angeles. Eu só coloquei essa série aqui porque eu quero saber se alguém já assistiu Turma Genial. Eu acho que esse é o nome que recebeu no SBT. O nome original é Head of the Class. Que é uma série que foi produzida entre 86 até 1991 pela ABC. Só que no SBT ela só foi exibida em 2006. E pra ser bem sincera, eu não me lembro disso na programação. Se você se lembra, comente aqui embaixo. Porque olha, eu não me lembro disso aqui. Bom, a série é sobre um grupo de alunos super dotados do programa de honras individualizadas. Da fictícia Millard Fillmore High School. Que fica em Manhattan. Nesse colégio aparece o professor substituto, que é o Charlie Moore. Que faz os alunos também perceberem que a vida não é só tirar altíssimas notas. E que sabedoria também não é só tirar boas notas. Porém, depois de uns episódios, ele passa a ser professor mesmo e deixa de ser substituto. Que sempre incentiva os seus alunos a também praticarem esportes, tocarem instrumentos musicais, entre outras atividades, sem ser apenas os estudos. E procurando por mais informações, tem uma informação que eu encontrei que está aqui. SBT, terça-feira, uma e meia. Era uma e meia da manhã que passava? Deve ser por isso que eu não me lembro, né? Mas se isso aqui tá errado, se passava em outro horário, comente aqui embaixo, tá? Essa série aqui no SBT na época ficou muito popular. Mas por incrível que pareça, caiu no esquecimento. E hoje estou falando de Pássaros Feridos, Os Anos Ausentes. Que é uma minissérie de televisão americana, que foi transmitida pela ABC de 27 a 30 de março de 83, e foi distribuída pela Warner Bros. Conta a história do padre Ralph, que tem um grande dilema. Ou ele segue a vida como padre, ou ele abandona essa ideia e vai viver com o amor de sua vida, que era Maggie, que ele conhece desde criança. Ele a conheceu quando foi morar em uma fazenda na Austrália, que era de sua tia, a Mary Carson. Só que a Maggie, depois de crescida, se casa com outra pessoa. E o Ralph segue a sua vida rumo ao papado, sendo não tão feliz assim, né? A história de um amor impossível. Um romance que sobreviveu a todas as proibições. Pássaros feridos. No Brasil, essa série ficou super famosa por conta da exibição do SBT. E segundo informações que eu encontrei, quando a série foi exibida em 19 de agosto de 85, até então era uma exibição inédita, foi líder de audiência, desbancando até mesmo a Rede Globo, que não quis comprá-la. A Globo não quis comprar chaves, a Globo não quis comprar pássaros feridos. Ora, ora, quem diria, né? No Ibope, o SBT chegava a registrar 47 pontos de audiência, enquanto a Globo registrava no mesmo horário 27 pontos. Isso enquanto pássaros feridos estava no ar. A Globo, com medo do SBT, começou a fazer o quê? A esticar o Jornal Nacional e a novela Rock Santeiro. E o que o SBT fazia? Exibia uma maratona de... Taran, 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 taran... Não! Pantera Cor de Rosa, mano! Tem que ser o Silvio Santos pra fazer isso! Estamos aguardando o término da novela Rock Santeiro para começar o grande filme Pássaros Feridos. Enquanto isso, fiquem assistindo a Pantera Cor de Rosa. Nós voltaremos daqui a pouco. E o SBT saiu vitorioso novamente com 41 pontos versus 21 pontos da Globo. E o Silvio Santos até brincou mais ainda com a situação, porque ele lançou um marketing que era o seguinte. Ele falava que a novela Rock Santeiro era boa, você podia assisti-la, e depois, quando acabasse, você assistiria Pássaros Feridos. E isso atraiu bastante o mercado publicitário. Depois o SBT reprisou a minissérie de março até abril de 2000, passava às 11 horas da noite. Essa vez não tivemos pontos de audiência maiores do que da Globo, mas tudo bem. E a última vez que o SBT reprisou a série foi em 2006. Mas o que sabemos é que a Rede Brasil de televisão, eu acho que ainda exibe ou exibiu há pouquíssimos tempos atrás, essa série. Mas eu acho que uma hora ou outra vai exibir novamente, né? Gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou um vídeo meio curto, eu peço desculpas, mas é que eu não tô com muito tempo livre ultimamente. Ainda mais agora, né? No final do ano, que tem um monte de coisa pra resolver. Mas ainda teremos uma parte 3 desse vídeo, tá? Tem muita série boa que merece ser relembrada. Então é isso, a gente se vê na próxima. E tchau, tchau!